Meu paizinho, quando eu crescer, eu quero parecer com ele, quando estou do lado do velho, eu sou feliz Meu pai, a gente gosta de brigar comigo, é o meu melhor amigo, eu acho tudo o que ele diz Pai é, você é meu campeão, sabia? Vem brigar comigo, né? Meu pai, é o nosso melhor, ele é meu campeão, inimigo e contente do mal, trabalha com o nosso filho, ele é muito legal Meu cheirozinho, quando eu cresço, ele dou um abraço, ele tinha um joelhinho de carinho, minha palitinha, eu vou dar um joelhinho Meu cheirozinho, quando eu crescer, eu quero parecer com ele, quando estou do lado do velho, eu sou feliz Meu pai, a gente gosta de brigar comigo, é o meu melhor amigo, eu acho tudo o que ele diz Meu pai, eu quero parecer com ele, quando estou do lado do velho, ele é meu campeão, inimigo e contente do mal Meu pai, eu quero parecer com ele, quem é o meu melhor amigo, eu acho tudo o que ele diz